Bom, seguindo na apresentação, então, a gente falou do incrível Pangente Stench, nós vamos continuar agora na Áustria, vamos continuar na Áustria, e agora nós vamos falar de uma outra banda maravilhosa, 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 que é isso aqui, Disastros Mourmour. Puta que um pariu, que banda fenomenal, cara, que banda fenomenal. Bom, o que que tem de relevante do Disastros Mourmour? Do Disastros Mourmour nós temos a demo de 89, Embryonic Euterogestation, o EP, que foi esse aí que eu mostrei de 89, chamado Extra Uterine Pregnancy, nós temos a demo de 91, Flash Is What I Need, e nós temos o clássico LP, De Bede, estreia, Rapsodis in Red. Bom, uma coisa interessante para dizer sobre o Disastros Mourmour, sobre a história do Disastros Mourmour, é que o Harald Besdek, que toca do Disastros Mourmour, ele foi guitarra e vocal do Disharmonic Orchestra, na fase de demos do Disharmonic Orchestra. Aí ele saiu do Disharmonic Orchestra e formou o Disastros Mourmour. Desse material todo que eu citei do Disastros Mourmour, o material que realmente dá para a gente falar que é Splatter Death Metal, é a primeira demo, Embryonic Euterogestation, e o primeiro EP, Extra Uterine Pregnancy. Depois a banda já está mais num death metal mais convencional, que gravou a demo Flash Is What I Need, e o De Bede, Rapsodis in Red. Vamos ver o que eu tenho aqui nesse material do Disastros Mourmour. Aqui eu tenho uma compilação em vinil, inclusive lançada pela Floga também. Nessa compilação em vinil tem o EP deles, de 89, Extra Uterine Pregnancy, e o a demo de 91, Flash Is What I Need. Isso de um lado, né, porque do outro tem mais coisas. Do outro lado nós temos a demo de 89 deles, Embryotic Euterogestation. Cara, obrigatório, obrigatório. Se você curte Splatter, ou se você curte Death Metal Casca Grossa, Death Metal Pútrido, Death Metal assim, meio que querendo ser Splatter, cara, esse material antigo do Desastros Mourmour é obrigatório. Inclusive, olha que legal o vinil, né? Vinilzão branco, bem branco, assim, fechadaço. Que massa, cara. Muito legal essa compilação lançada pela Floga. Ah, sim, deixa eu mostrar o encarte, né? Às vezes eu esqueço. É tanta coisa pra mostrar, mas deixa eu mostrar o encarte. Bom, aí aqui, ele tá apresentando a banda, tem um texto do cara que ele escreveu, né? Quando foi lançada essa compilação. Tem aqui as letras. E do outro lado tem os flyers e coisas assim da época. Tem o EP, né? Aquele que, inclusive, eu tenho aqui, o original. Tá aqui, o encarte. O que mais que eu tenho? Eu tenho a demo deles de 91, porque depois que... Isso até não é muito comum, né? Normalmente, quando a banda chega finalmente no vinil, ela não grava mais demo, né? Mas no caso dos Desastros Mourmour, eles ainda gravaram uma demo de 91, depois mesmo de ter gravado o EP 7-inch, né? 7-polegadas, que é essa demo aqui que tá relançada em vinil. Relançado pela Night of the Living Dead. É um vinil preto. Tá numerado, inclusive, ó. Tem aqui 330, né? Aqui. 330, a minha cópia é 110. Da Night of the Living... Desculpe. Night of the Vinyl Dead. É um trocadilho com Night of the Living Dead, claro. Que é uma... É um celular da Holanda. Que faz uns relançamentos em vinil bem limitados. Aqui o encarte. E tem aqui as letras. Encarte simples. Tá demo de 91 do Desastros Mourmour. Bom, aqui, né? Que eu já tinha mostrado. O EPzinho deles. Lançado pela Gore Records. Pela Gore Records. Isso aqui é um First Press. Inclusive, tá até ainda com a... Tá com a... Com o adesivo que o cara que tava vendendo botou, era um Sebo, onde eu comprei isso. E eu deixei aí. É da Top 5 Records da Suécia. Tem aqui falando, ó, as condições do vinil. É... VG+, e não sei o que e tal. Eu deixei aí. É... E aqui... É o... O Debi deles. O Rapzodizinho Red. Isso aqui não é uma First Press. É um relançamento da Osmose. Mais recente. Aliás, esse relançamento da Osmose. Esse aqui em especial. Porque tem vários relançamentos, né? É bem recente. Acho que deve ter... Deve ter sido do ano passado. Alguma coisa assim. Olha o vinilzinho como é que é. É meio transparente, mas meio bom. Dá um acinzentado. E essa aqui é o encarte dessa edição. As letras. E do outro lado, a logo e uma foto dos caras. Mostrar também os CDs que eu tenho. Do Desastros Mourmour. Essa aqui é a compilação, que eu já tinha mostrado. É a mesma versão daquela em vinil. É a versão em CD. Também da Floga. E eu tenho aqui o... Primeirão deles. Esse é uma First Press. Da Osmose. Distribuído pela SPV. Esse aqui é uma First Press. Do Rapzodizinho Red. Vou mostrar aqui a parte interna. Vamos olhar aqui o... Rapidinho o encarte. Tem as letras. Tem uma foto do cara. Engraçado. Só de um integrante. Ah, não. É porque os outros estão atrás. Então tá. Essa aqui é uma First Press. Da Osmose. Saiu bem cara. Isso aqui eu não peguei na época. Eu peguei vários anos depois. Paguei caro nisso aqui. Bom, esse foi o Desastros Mourmour. Que assim... Falando só brevemente sobre o Desastros Mourmour. Cara, é muito legal. Uma banda que tem no começo... Dá pra gente dizer que era uma banda de Death Splatter. Mais ou menos como o Pungent Stanch. Mas rapidamente eles mudaram pro Death Metal. Assim, obviamente eles não são tão relevantes quanto o Pungent Stanch. O Pungent Stanch é a banda de primeira prateleira. Mas assim, é um som muito legal e que dialoga muito próximo com o som do Pungent Stanch. Eu percebo assim, muitas continuidades musicais. Sabe? Se você quiser, você pode colocar também aí o Desarmônico Orquestra. Principalmente na fase mais inicial do Desarmônico Orquestra. Embora o Desarmônico não tivesse esse conceito tão podre, né? Do Pungent. E que também tinha o Desastros Mourmour. Tinha assim um certo tipo de som, sabe? Se formando na Áustria naquela época de um certo tipo de Death Metal. E eu tô dizendo isso porque a próxima banda que eu vou apresentar eu acho que tem muito a ver com essa atmosfera de Death, Splatter, Grind que tava sendo feito na Áustria nessa época. É uma banda... É a primeira banda que eu vou apresentar que não é uma banda de Splatter, Death Metal. Essa é uma banda de Death Metal mesmo. Então assim, rigorosamente ela nem deveria estar numa apresentação sobre Splatter. Mas eu fiz questão de colocar algumas bandas de Death Metal nessa apresentação de Splatter porque eu acho que assim elas têm uma ligação muito forte com a cena de Splatter. Então eu acho que pro pessoal que curte Splatter ele tá querendo entender Splatter ouvir essas bandas é interessante. E a banda que eu vou apresentar que eu acho que tá assim tem uma... eu não sei se é uma inspiração ou só uma familiaridade com esse som que era feito na Áustria nessa época é essa aqui. Uma banda holandesa chamada Antropomorfia. Antropomorfia. Essa aqui é a demo clássica deles. Uma demo muito foda. Bowel Muralation. Essa demo foi lançada em 92. 92. E essa aqui que eu tenho é essa demo prensada em vinil. Foi recentemente prensada em vinil pela Xtreme da Espanha. Pelo selo Xtreme da Espanha. dentro daquela série de lançamentos em 10 polegadas que a Xtreme Espanhola tem feito. Né? Esse... Uma série muito legal da Xtreme Espanhola lançando sempre nesse formato 10 polegadas. E olha só o vinil que bacana, cara. Olha. Tem até aqui ainda uns fiozinhos, né? Daqueles que quando sai da da prensa, né? Da fábrica que tá muito novo ele às vezes vem com esses fiozinhos. E esse negócio como tá virgem ainda eu não botei pra rodar isso aqui. Então ele tá praticamente como ele veio da fábrica. Bom. Esse vinilzinho então é a demo Bowel Mutilation de 92 do Antropomorfia. Essa aqui é a parte de trás, né? A parte da frente. Bowel Mutilation. Cara. Dá pra ver, né? Tem uma... Conceitualmente e liricamente e mageticamente tem uma afinidade muito perto com o Splatter, né? Então por isso que é isso que eu tô dizendo. Isso aqui é uma banda daquela categoria que eu inventei pra poder apresentar umas bandas de death metal dentro de um vídeo de Splatter que é o Death Metal Cadavérico. Essa aqui é uma banda dessas. Disso que eu tô chamando de Death Metal Cadavérico. Isso não é Splatter mas tem uma afinidade suficiente com o Splatter pra eu tá colocando aqui nesse vídeo de apresentação de Splatter sob o rótulo é Death Metal Cadavérico. E aqui tem o encarte cartezinho com as fotos e reprodução da demo. O outro lado tem as letras e uma foto deles on stage. e eu também tenho do Antropomorfia uma sensacional compilação. Nessa compilação você tem os dois materiais que interessam do Antropomorfia que é aquela demo Bowel Me Relation de novo ela está aqui mas tem também o EP deles de 93 chamado Necromantical Love Songs que foi lançado em CD esse EP. Vamos olhar aqui esse lançamento foi lançado essa compilação foi lançada pela Decrypt dos Estados Unidos é também uma compilação numerada a minha é a 131 de 500 né de 500 vamos vamos ver aqui como é que é ela por dentro os vinis estão aqui é um vinil duplo um é a demo e o outro é o EP bom a capa abre fica assim é um vinil book como se chama isso aqui é um vinil book a reprodução da da demo e aqui a reprodução da capa do EP do outro lado é assim tem as letras e tudo e tem também um encarte vamos ver ah não não é um encarte não é um pôster um pôster enorme cara nem lembrava disso não vai dar nem pra mostrar de tão grande que ele é eu só vou mostrar só um detalhe antropomórfia e uma uma arte nova aí que eu nem conhecia não me lembro dessa arte aí é o que dá pra é muito grande o que você não dá pra mostrar direito bom então esse antropomórfia é uma banda que eu acho que não é não é uma banda de splatter é uma banda de death metal mas que atende aqueles requisitos lá que eu estabeleci né partes grind gravação tem que ser grave né abafada e podre e uma afinidade temática com splatter eu acho que essa antropomórfia é tem essas essas três características então eu tô apresentando aqui dentro dessa gênero de death metal cadavérico e aqui são né como eu falei é um vinilzinho duplo um vinil preto lançado então pela decrypt antropomórfia não sei se o tempo já tá aí bem estourado 30 minutos então eu vou eu só vou mostrar aqui a versão em cd do antropomórfia que é essa aqui que tem o mesmo aquele o mesmo material daquela compilação esse aqui inclusive foi lançado pela metal blade tem a demo bauer me relation e o ep necromantic love songs as próximas quatro bandas que nós veremos são da suécia é a primeira delas é uma banda absolutamente clássica do death metal sueco old school do death metal clássico de estocolmo eu estou falando do carnage carnage esse aqui é o disco de estreia do carnage o dark recollections e qual é o material relevante do carnage é a demo the day man lost de 89 a demo infestation of evil de também de 89 o debut dark recollections e a banda não tem mais material é esse o material dela e é esse o material relevante depois como todo mundo sabe a banda acabou e em grande medida o pessoal do carnage formou o dismember então esse aqui é o debi deles o dark recollections essa aqui é uma first press lançada pela necrosis inglesa mostrar o encarte parte de dentro a contracapa aqui a contracapa quase todo mundo foi pro dismember né o maticarque foi pro dismember o david blomkvist o fred estby o johnny doordevick depois foi pro windtumbed e o michael emot como todo mundo sabe depois entrou no carcas né então assim o pessoal aí realmente estelar da cena de death metal sueca essa aqui é uma first press da necrosis como eu disse inglesa eu acho que não tem encarte deixa eu olhar é não tem encarte pelo menos a minha a minha cópia não tem encarte eu não sei se alguma tinha e a minha tá faltando ou se não tem encarte mesmo bom essa foi a first press e cara eu gosto tanto desse disco do carnage é um dos meus discos favoritos de death metal sueco é os meus aliás os meus três discos assim eu gosto de muitos discos mas os os meus três que realmente são top pra mim na minha lista de preferência é o dark recollections do carnage o left hand path do entombed e também um disco que eu tenho um carinho enorme que eu acho um disco fenomenal e eu acho que assim ele tinha que ser mais bem avaliado pelo pessoal em geral as pessoas não costumam citar esse disco mas pra mim tá no top três do death metal é o o disco de estreia do time que na época que gravaram o disco eles se chamavam Treblinka o Samaria um disco fabuloso bom e como eu tava dizendo é um disco que eu gosto tanto o darkness recollection do carnage que eu tenho três reedições dele três reedições é três reedições no mesmo ano inclusive e muda sua cor eu tenho aqui uma reedição em vinil preto tem uma reedição em vinil em vinil púrpura e tem uma edição em vinil laranja que tá aqui eu comprei três reedições do mesmo ano acho que é 2021 alguma coisa assim tanto que eu gosto desse disco do carnage mas eu tenho mais material do carnage né claro eu tenho as versões em cd essa aqui é a primeira versão que saiu do disco do carnage é um split com o primeiro com o debito do cadáver da noruega foi lançado também pela necrosis inglesa tá aqui essa aqui é a parte de dentro essa aqui é a capa do disco do cadáver que eu até como falei no começo do vídeo eu podia até ter incluído o cadáver nesse gênero death metal cadavérico que eu mencionei mas como esse disco do cadáver tinha que ter três requisitos pra estar dentro desse negócio que eu chamo de death metal cadavérico afinidade com splatter afinidade temática conceitual esse disco do cadáver tem afinidade conceitual o outro requisito que tinha que ter é ter muitas partes grande que esse disco do cadáver também tem mas ele não atende ao terceiro requisito que é ter uma gravação bem grave né e bem podre assim meio abafada esse disco do cadáver a sonoridade é um pouco mais aberta um pouco mais é clara então por isso que eu não coloquei ele aqui dentro dessas bandas de death metal cadavérico é bom mas enfim isso é eu tô falando do carne carnage agora e o carnage é esse aqui é o first press da necrópolis da necrosis inglesa que foi lançado é o first press que foi lançado junto com o cadáver o debido cadáver da noruega eu tenho também uma outra versão que é essa que é essa aqui uma reedição da e-raig e da cyclone empire e o legal dela é que eu tenho essa versão porque ela tem de demos de bônus as duas demos do carnage eu também tenho aqui uma curiosidade que é uma compilação da distorted harmony do méxico a distorted harmony ela lançou alguns uma meia dúzia de ep de death metal que ficaram muito famosos no começo dos anos 90 de bandas importantes e essa compilação aqui tem todas as demos que a distorted harmony lançou e tem aqui um dos eps que ele lançou exatamente um live do carnage em fins de 89 essa compilação é muito legal tem os outros eps também lançados pela distorted harmony olha os eps que foram lançados um ao vivo do carca de 89 o tenebrous apparitions que é uma demo de 90 do cenotap do méxico o the morbid act of a sadistic rape incision que é uma demo de 91 do traumatic da suécia que eu vou falar daqui a pouquinho uma demo uma demo não na verdade é um ep do those shalt suffer open the mysteries of your creation de 91 que era a banda de death metal que o pessoal do emperor tinha o o e o samoth tinham antes de formar o o emperor também tem um ep de 92 do eternal darkness da suécia com a grande banda de death metal e tem também um ep do chubrigurato que é da grande banda de death metal também mexicano blasphemes of the netherworld de 92 quer dizer só material foda só ep foda lançado pela distorted harmony do méxico e essa comparação é legal que tem todos eles aqui reunidos bom eu estou aqui mostrando por conta do carnage mas também vai servir para outras bandas que eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho como o traumatic da suécia e para finalizar o carnage eu tenho original as duas demos do carnage cara isso é muito raro e eu tenho as duas originais e essa aqui eu estou bem certa que são originais essas demos aqui vou mostrar é a primeira de demon lost fitinha normal e aqui tenho é um xerox e ó isso aqui é a garantia quer dizer entre outras razões mas uma boa indicação de autenticidade tem um stamp da banda colado aqui no xerox não é xerox é um stamp colado com o endereço deles essa é a demo de demon lost e a outra que eu mostrei que é a infestation of evil de 89 que é essa aqui vamos olhar também a fitinha a fitinha a mesma coisa ela tem um stamp colado com o endereço do carnage e aqui é um xerox como infestation of evil do carnage bom o carnage ele é rigorosamente falando uma banda de death metal inclusive uma das bandas mais importantes de death metal da suécia mas mas e é por isso que eu estou apresentando ele aqui nesse vídeo é nessas nessas demos principalmente na primeira The Day Man Lost de 89 eles não tocavam death metal eles tocavam splatter principalmente na primeira demo eles tocavam splatter essa demo de 89 até a minha observação está aqui o único material realmente splatter é a primeira demo e depois assim a banda continua maravilhosa eu até acho que a fase depois do splatter a de death metal mesmo estrito senso death sué é até melhor do que a fase de splatter porque normalmente o meu gosto eu gosto de coisa mais podre mais tranqueira então normalmente eu gosto quando as bandas são assim tem uma fase splatter e uma fase death metal normalmente eu gosto mais da fase splatter mas aqui no card não aqui é exatamente o contrário eu acho a fase death metal melhor do que essa primeira fase splatter e assim só uma nota curiosa eu considero que splatter mesmo é só essa primeira demo The Man Lost e assim quando eles gravaram o primeiro único disco o Dark Recollection eles pegaram duas músicas que havia nessa demo juntaram e fizeram uma música só que é essa Gentle Examine que é inclusive a faixa que fecha o lado A do play e essa faixa splatter essa faixa splatter porque eles juntaram duas músicas curtas da primeira demo que era um splatter e fizeram uma faixa que continuou a ser splatter que continuou com uma pegada splatter então das músicas todas que tem aqui no The Bidest do Carnage eu acho que tem uma música que é realmente splatter que foi tirada é um medley de duas músicas da primeira demo é essa Gentle Examine é isso que é